Os integrantes da CPI da Covid voltam a se reunir amanhã depois do recesso de 15 dias no Congresso Os olhos da comissão seguem voltados para as denúncias de corrupção E o UOL teve acesso a mensagens encontradas no aparelho celular do PM mineiro Luiz Paulo Dominguete O conteúdo mostra o método aplicado pelo revendedor de vacinas que inclui rateio, sobrepreço e empresas, empresas chamadas de barriga de aluguel Vamos entender melhor essa história com o repórter Henrikson de Andrade Ele tem os detalhes ao vivo para a gente Oi Henrikson, conta mais então que história é essa Alguns dos bastidores, não é só venda de vacina Outros produtos também eram negociados pelo Dominguete Boa noite para você Boa noite Diego, boa noite a todos Exatamente, é o que a gente conseguiu aí concluir a partir das mensagens de celular do Dominguete Elas mostram dois aspectos principais O primeiro é que o Dominguete tinha, na verdade, uma rede de intermediários Na prática, no comércio popular, a gente costuma dizer que isso seria um camelô Ele conseguia negociar produtos diversos, não só vacinas As mensagens mostram que ele negociava esmeraldas, peixes, carnes, insumos hospitalares e até mesmo nióbio A gente achou ali mensagens que indicavam supostas negociações Que a gente não sabe realmente se elas se concretizaram em algum momento E ele tinha outros Dominguetes, ele tinha uma rede ali de pelo menos 5, 6 pessoas Que ele se comunicava diariamente pelo WhatsApp e por outros aplicativos No sentido de conseguir esses produtos Então, por exemplo, a partir do momento que ele fechava uma venda De 100 mil unidades de um determinado medicamento Ele entrava em contato com os outros intermediários e perguntava Você me consegue quanto? Perguntava outro, você me consegue quanto? E assim eles iam compondo aquele produto final que seria comercializado Que no mercado financeiro, por exemplo, é chamado de venda descoberta Você não tem o produto, você vende e depois corre atrás para conseguir E as mensagens mostram também como funcionava a engrenagem financeira De lucro para esse grupo Na verdade, eles praticavam o que no mercado imobiliário E em outras áreas também é conhecido como overprice Que seria um sobrepreço Eles fechavam o produto, a venda do produto, por exemplo, a 10 reais E colocavam 50 centavos a mais Que seria o over, que eles chamam nas mensagens E a partir desse over, eles faziam o rateio E cada um ficava com uma determinada porcentagem As mensagens não mostram se algum desses negócios Se um ou mais negócios foi concretizado A gente teve acesso apenas às negociações Aos diálogos que mostram a engrenagem financeira desse grupo E também um outro detalhe que chamou a atenção, como você falou Foi o esquema da barriga de aluguel A gente conversou com juristas para essa reportagem Com especialistas E, enfim, a opinião é comum Com o senso de que isso se trata de um crime financeiro Porque quando você usa uma outra empresa Para poder emitir uma nota fiscal de um produto Que você está vendendo É porque você está querendo ocultar algum tipo de irregularidade Então, ficou constatado aí que, de fato, era um sistema bem suspeito E, com certeza, recheado de ilícitos Pois bem, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente, Henrikson Lembrando, então, a CPI da Covid volta a se reunir Os integrantes voltam a se reunir nessa terça-feira Com muitas informações Esses alguns detalhes que estavam nos bastidores A gente sabe que eles estavam colhendo muitos documentos Enfim, informações que serão úteis Até para os próximos depoimentos E para o fechamento do relatório também O que eles preveem aí lá para setembro A gente vai seguir acompanhando daqui Agradeço a você pela participação e pela reportagem, Henrikson Bom trabalho Obrigado, boa noite Obrigado, boa noite